e olha só isso aqui véi aonde foi que veio essa ovelhinha aqui véi o que ter é essa moleque olha aí galera o da minha casa aqui véi alguém sabe véi olha só tá aqui na minha casa eu não tô criando ovelha aqui nadinha ó e do nada eu tô vindo aqui e tem uma ovelha dentro da minha casa caraca que doideira véi